Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu vou mostrar a tal obra que eu fico falando pra vocês e não mostrei. Então eu vou mostrar como que tá ficando, qual vai ser o nosso planejamento aqui. E aí vocês vão acompanhando, tá? Então eu vou mostrar, aproveitar que agora eu tô aqui em cima. Bom, gente, aqui ainda tá bagunçadinho. Eu tô na parte antes do vidro, tá vendo? Lembra aquela reforma que a gente fez, que colocou o vidro? Aqui o quarto. Então, aqui, ó, é a parte onde tinha churrasqueira, tá vendo? É que esse sol, gente, tá difícil de mostrar pra vocês. Pronto. Aqui era onde tinha uma churrasqueira enorme. Em alguns vídeos aí vocês já devem ter visto. Aí a gente arrancou, tá vendo? Ficou até o buraco ali em cima do que a gente arrancou. Aqui tinha o balcão, tá vendo, da churrasqueira. A gente também tirou. Aí o que vai acontecer? Este quarto aqui, ó, ele vai passar pra cá, nesta parte, tá vendo? Nesse risco, até mais ou menos aqui. Então aí essa parte vai ser um quarto e aí vai ficar fechadinho. Tudo isso daqui, gente, vai sair, não vai ficar aqui. Aqui a gente vai reorganizar também, que a máquina vai continuar aqui, só que aí vai melhorar essa pia, né, que tá aqui. Aqui onde tá o vidro vai continuar, tá vendo? Ainda que tem uma baguncinha porque a gente teve que mutuar tudo aqui. E aqui, ó, gente. Deixa eu passar ele pro outro lado. Aqui, gente, é onde tem essa parte aqui, tá vendo? Onde tem essa caixa d'água, a gente vai fazer um banheiro. Então vai sair essa caixa d'água, ela vai subir. Aqui era onde tinha um quartinho, acho que vocês já devem até ter visto. E... deixa eu vir mais pra cá. E aí, nesse quartinho vai ficar assim mesmo. Aí ele vai colocar um suporte aqui de ferro e vai colocar essa caixa d'água que tá aqui, tá vendo? Pra cá, aqui em cima. Então essa parte vai ficar livre, a gente tá pensando em fazer uma churrasqueirinha pequenininha ali, uma arinha de lazer. Aqui é onde tem essa grade, que é onde fica a minha cachorra. A gente vai tirar tudo isso daqui, esse muro vai quebrar e aí a gente vai estender. Essas grades vai ficar aqui mais pra frente, ó. Vai ficar aqui na frente, porque aqui tem uma moretinha onde fica vasos, então a gente vai estender mais pra frente. E aí é isso, gente. Aqui na parte de cima a gente ainda tá vendo, né? Essa parede também do fundo a gente vai quebrar tudo. Vai fazer um armarinho com prateleira bem legal. E aí a gente tá pensando em fazer essas coisas. Neste momento eu tô lavando roupa, porque minha mãe tá no curso, então ela que sempre lava roupa, mas ela não pôde terminar. Então cá estou eu lavando roupa. E estendendo. E assim, gente, eu vou mostrando pra vocês conforme eu for ficando. Eu vou tentando mostrar pra vocês em vídeos, em vlog, tá? Mas é isso. Vai demorar um pouquinho ainda pra ficar pronto do jeito que a gente quer. Mas conforme for indo, vai ficando do jeito que a gente gosta. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar o meu vlog dessa semana pra vocês. Eu comecei esse início mostrando um pouquinho da obra pra vocês, porque vocês estavam... Dani, mostra, você não tá mostrando nos vlogs, você tá comentando, mas não tá mostrando nada. Então eu decidi pegar hoje e mostrar pra vocês como tá ficando aqui em cima. E aí quando tiver ok, gente, eu volto com outro vlog mostrando pra vocês como que ficou. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui. Bom, gente, amanhã eu tenho prova, sim, de biotecnologia. E aí eu tô aqui, ó, estudando. Aqui foi alguns resuminhos que eu fiz. E aí eu tô sentada aqui estudando, porque amanhã já é minha prova. Então temos que estudar, né? Estou com medo dessa prova, porque ela é bem difícil. O professor também não colabora, mas vai dar tudo certo. E meu quarto até que tá organizado, né, gente? Pelaqueles dias lá que tava bem desorganizado. Ali, ó, ainda tem algumas coisas que é pra doar, enfim, tem o que ainda levar pro local. Aqui tá bem organizadinho, aquela roupa ali foi a que eu acabei de recolher. E aqui tá organizadinho. Aqui também, aqui só tem algumas coisinhas que eu tomei café, né? E estou aqui, gente, estudando biotec. Deixa eu aproveitar e mostrar algumas coisinhas pra vocês. Olha, gente, eu sempre, quando eu vou ter prova, eu gosto sempre de fazer resumo em folha, porque me ajuda muito. Então, ó, tá vendo? Eu fui fazendo o resumo de tudo. Aqui são das proteínas, né? As formas dela. Aí aqui no final. E acabou. Aí agora eu vou estudar um pouquinho. Ah, gente, uma coisinha. Antes que vocês falem, ah, por que você tá fazendo essa obra e tudo mais? E a gente tá fazendo essa obra porque, assim, nesse teto aqui da nossa casa, elas são três andares. Tem o térreo, que é onde a gente tem o inquilino. Temos a parte de cima, que é essa que eu tô. E tem a outra parte em cima, que é a que eu mostrei pra vocês. Só que essa parte onde eu tô, com a parte de cima, ela não tem estrutura. Então, tava muito peso lá em cima. E por ter muito peso, gente, a gente teve que tirar muitas coisas lá de cima. E, inclusive, arrancar algumas coisas, como a churrasqueira, que era muito pesada. Diversas coisas por conta de que tava criando trinco aqui no nosso teto. E eu vou mostrar pra vocês os trinco. Olha, ali é um, tá vendo? Então, ali já tava criando um trinco. Por conta do peso lá de cima. Aqui no teto da sala, tem aqui, ó, tá vendo? Aqui também. E é nesses dois locais, gente, é onde mais tava tendo trinco. E a gente tinha que tirar o peso lá de cima. Porque o meu quarto e a sala é o local onde mais tinha peso na parte de cima. Então, por isso que a gente teve que fazer essa grande mudança lá em cima. E é isso. Agora a gente vai aumentar, vai fazer coisas diferentes. Mudar também é sempre bom. Então, vai ficar dessa forma. E é por isso que tá acontecendo aquela reforma lá. É por isso que tá mudando tudo. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, hoje eu tinha prova de manhã. Então, acabei de chegar em casa faz pouquinho tempo. E fiz aqui um lanchinho pra mim que eu estou morrendo de fome. E eu queria falar pra vocês que hoje eu estou sozinha aqui em casa. Eu vou aproveitar pra gravar vários vídeos. Mas antes eu tô montando os roteiros. Porque, né, eu não deixei pronto. Podia ter adiantado já isso, mas eu não adiantei. Então, eu tô escrevendo alguns roteiros ali que eu preciso pra gravar o vídeo. E eu vou ter a tarde inteira pra gravar. Hoje eu preciso lavar a louça. E preciso recolher a roupa lá em cima. Então, eu vou primeiro fazer minhas coisas. Gravar vídeo, fazer roteiro, almoçar. Porque eu tô com fome. E, gente, deixa eu contar pra vocês a novidade. A Sala Online gostou tanto, mais tanto do meu vídeo com o meu pai. Que eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Que é o vídeo onde eu e ele gravamos. Resenhando o SOS Bomba da Sala Online pra vocês. Que é aquele de babosa, aquele roxinho. E, gente, eles gostaram tanto que eles fizeram uma surpresa pra mim e pro meu pai. Que é uma ilustração, um desenho meu e dele muito legal. Vou deixar pra vocês passando aqui agora. O que vocês acharam, gente? Eu, sério, fiquei super apaixonada. Gostei demais do que eles fizeram. Sério, gente, tô muito feliz. Muito grata por tudo isso. Sério, muito feliz. Muito obrigada à Sala Online. E eu sempre vou agradecer por essa oportunidade que eles têm me dado. E por todo esse carinho que eles têm com a gente, sabe? Gente, agora eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. E eu já vim falar com vocês. Pronto, gente. Agora eu estou aqui escrevendo os roteiros. Já almocei. E aí eu queria mostrar um pouquinho pra vocês da minha organização. De como que eu faço. Como que eu me organizo. Em questão aos vídeos, né? Relacionado aos vídeos que eu gravo pra vocês. Então deixa eu mostrar pra vocês agora. Bom, gente. O caderno que eu uso é esse daqui mesmo, da prefeitura. Eu sempre gosto de utilizar essas coisas, sabe? Tipo, não jogar fora. Então ele é um caderno grande de várias matérias, tá vendo? E eu gosto de me organizar nele. Aqui eu tenho todos os meus arrobas dos Instagrams que eu tenho. Então é o meu pessoal. Aqui o meu de estudos. E a D&D que são as nossas roupas que a gente vende. Aqui, de primeiro lugar, eu tenho as ideias de vídeos que vocês mandam pra mim. Que vocês me pedem. E algumas coisinhas que eu marco. E esses aqui que estão grifados são aqueles que eu já fiz o roteiro. Então eu sempre dou uma grifada pra saber. E aqui, ó, gente. É onde tem os roteiros dos vídeos. Mas... Essa folha eu vou arrancar porque tá errado. Mas eu faço assim os roteiros dos vídeos. Tá vendo, ó? Eu vou anotando tudo. E aqueles que eu já gravei, eu grifo assim de verde. Como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? São os que eu já gravei. Os outros eu preciso gravar pra vocês. Aí eu sempre vou anotando os roteiros. Tudo certinho do que eu quero gravar. E aqui mais pra frente, gente. Eu tenho a parte onde eu faço o planejamento do YouTube. O que eu vou postar nos dias. Enfim. Aqui é do Instagram. O que eu vou postar a cada dia da semana. Quero fazer resenha de filme pra vocês. Aqui são fotos de produtos que eu preciso fotografar pra postar. Então eu me organizo dessa forma neste caderno. Gente, acabei de editar vídeo... Editar não. Tô ficando louca, gente. Eu falo tanto que às vezes começa a doer no maxilar. Mas eu acabei de gravar vídeos. E agora eu tô passando tudo aqui pro computador. Bonitinho. E vou separar nas pastas certinha. Porque eu sempre gosto de organizar. Deixar tudo ok. Pra depois só editar, sabe? Eu gravei só dois vídeos. E tô gravando esse vlog. Então seriam três vídeos. E eu vou parar por aqui. Porque meu maxilar tá doendo. Eu não tô conseguindo falar direito, sabe? Tipo, me expressar no vídeo. Então tá muito ruim. Então eu vou parar. E agora eu vou, gente... Organizar aqui as pastas. E vou continuar escrevendo o roteiro de vídeos. Porque aí quando eu for gravar de novo, tiver um tempo. Ou mais tarde ainda hoje. Se eu tiver um tempo de gravar, aí eu gravo. Mas aí eu já vou ter roteiro pronto. Então é isso, gente. Olha o que eu tô gostando dessa reforma. É que agora meu quarto tá tendo mais iluminação, gente. Aqui as janelas ainda tão um pouco fechadas. Mas olha a iluminação legal que tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A parte de cima como que fica. Calma aí. A minha janela tá fechada. Tá meio fechada, né? E ali, gente, ó. Tinha um telhado. Ali, tá vendo? Nessa parte aqui. Tinha um telhado. Só que aí removeu. Porque tava fazendo a construção lá em cima. E aqui vaza pra vizinha. Então pra não cair no telhado da vizinha. E ela não brigar. A gente abriu aqui. Porque se caísse alguma coisa, cairia direto aqui. Nessa parte que tem aqui. Que é o ralzinho. E aí agora tá tipo uma iluminação bem legal aqui na minha mesa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Mesmo com a janela meio fechada, tá tudo iluminado aqui. E legal que quando o sol baixa ali em cima, bate aqui na mesa. É muito bom, gente. Eu amo sol dentro de casa. Eu confesso que se eu pudesse, eu colocava um sol em cima da minha cabeça, gente. Porque vocês não têm ideia de como que eu amo calor. E de como que eu amo sol batendo dentro de casa, do quarto. Nossa, eu amo. Fica muito gostosinho a iluminação. Sério, gente. Eu sou completamente apaixonada. E agora eu vou lá na sala porque... Nossa, deixa eu ver. Porque eu tenho que pegar as minhas coincidias. Pra eu poder anotar o que eu já gravei. O que eu não gravei ainda. E anotar o nome dos vídeos pra organizar tudo. E aí 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 E aí